E agora uma informação muito importante para os moradores de Campinas. A partir da próxima segunda-feira, dia 16, a rua General Osório, no centro, vai contar com o sistema de Zona Azul, é isso mesmo, com cerca de 30 vagas entre o Largo do Rosário e a Praça Carlos Gomes, com tempo de permanência de apenas uma hora. Quem tem as informações pra gente é a repórter Cassiane Alves, que também está ao vivo aqui com a gente, né Cassi? Tudo bem com você? Como que os motoristas podem se programar a partir de segunda-feira, Cassi? Olá Laísa, tudo bem sim? Olá a todos que nos acompanham aqui no RF News. Exatamente, a partir de segunda-feira então, teremos aqui na cidade de Campinas, especificamente nas ruas entre a Barão de Jaguara e também a Avenida Anchieta, 30 novas vagas para esse estacionamento rotativo. Inclusive a gente está em um ponto aqui da General Osório, onde já consta, né, essa placa indicativa desse estacionamento rotativo, com permanência de uma hora, valor fixo de R$ 4,00, Laísa. Então, isso vai acabar facilitando o acesso, né, de carro ao comércio local, bem como outros serviços também, facilitar aí a vida dos motoristas, né? Quem precisa estacionar aqui uma parada rápida, então tem essa oportunidade, então realmente é muito importante. Bom, no sábado, né, no dia 14, vai ter também uma ação aqui da INDEC, que eles vão fazer algumas sinalizações e também eles vão renovar as placas indicativas aqui. Tudo isso para chegar na segunda-feira, o motorista saber exatamente quais serão esses pontos, então vai ter essa sinalização. Então, no sábado, dia 14, já começam, então, essas alterações aqui na cidade, aqui no centro de Campinas, para dia 16, estar tudo funcionando. Bom, eu vou falar, então, aqui os horários, né, como que vai funcionar. O estacionamento pela Zona Azul Digital, ele é realizado das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. Lembrando, quem não tem esse cartão, né, como que faz, então, para adquirir? Então, para gerar esse cartão, os motoristas, eles têm que baixar o aplicativo da INDEC. Nesse aplicativo tem a opção Zona Azul Digital, tem que fazer o cadastro e comprar aí os créditos, né? Depois, ele tem que ativar esse cartão digital, ele vai selecionar o veículo cadastrado e depois ele vai confirmar apertando aí o botão Estacionar. Aí sim, já está gerado esse cartão. Mas também tem alguns pontos de venda desse cartão que estão cadastrados em alguns estabelecimentos aqui da região. Então, para a pessoa saber quais são esses pontos, ela tem que acessar também o portal da INDEC, indec.com.br, e lá tem todas as informações dos estabelecimentos cadastrados, Laísa. Então, segunda-feira, mais 30 novas vagas de estacionamento rotativo aqui na cidade de Campinas. Eu volto com você. Muito obrigada, viu, Cassi? De fato, essa digitalização facilita e muito o dia a dia dos motoristas de Campinas e de quem precisa frequentar o centro da cidade, também o Jardim Guanabara, que também utiliza essa forma de estacionamento rotativo para facilitar a vida do motorista. Muito obrigada pelas informações, uma ótima noite para você e um bom final de semana também. Até segunda. E aí E aí